Música Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, é isso aí pessoal, hoje uma maratona muito legal de vídeos, eu tive que recolocar alguns vídeos só para vocês verem como dá trabalho, por isso que eu peço para vocês pessoal, que compartilhem os vídeos, dá muito trabalho gente. Só para vocês terem uma ideia, tinha cinco vídeos que alguns assistiram hoje, devem até ter dado uma olhada e falaram, mas o Senhor reprisou o vídeo, reprisei. E eu vou pedir para todos vocês, mesmo que já assistiram esses vídeos, que entrem lá, deixem o celular ligado uns 5, 10 minutos e depois vai lá e dá um like pessoal. Dá um like lá no vídeo ou assista de novo, porque sempre são matérias interessantes. Por que isso? Porque o YouTube vai classificando os vídeos e hoje eu estava aqui dando uma olhadinha e esses vídeos estavam todos classificados como bandeira amarela. O que significa isso? Significa que esses vídeos, o YouTube, ele não compartilha esses vídeos e a gente só fala coisa interessante aqui. Significa que o YouTube não monetiza esse vídeo, pelo pouco que já é também, não está nem aí para isso. Significa que esse vídeo, ele fica mal visto dentro da plataforma. Então a gente tem que fazer isso. Então dá muito trabalho. Hoje eu me ocupei muito tempo com isso. Tá legal? E eu quero falar para vocês que é importante que a gente dê um like, compartilhe. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos seus grupos de Facebook, em todos os grupos que você puder compartilhar. Compartilhe, irmãos, porque assim você ajuda o nosso trabalho, tá bom? Você viu aí agora que nós trouxemos dois vídeos muito interessantes para serem compartilhados com testemunhas de Jeová. Esses vídeos foram bastante importantes, tá? E eu acredito que você vai fazer isso daí, você vai ajudar a gente, você vai trazer para outras pessoas aquilo que dá para você poder fazer dentro da sua possibilidade, tá? De ajudar outras pessoas. Tá bom, pessoal? Faz isso daí então, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e na vida de outros também. Tá legal? Bom, eu quero também lembrar a você que na segunda-feira nós teremos a nossa live com o Cid Miranda e o Paulo Sávio. O nosso tema, conforme você está vendo aí, me fez lembrar a letra de um cântico antigo. Esse cântico era Muitos Irmãos aos Milhares, né? O cântico dizia assim, Muitos Irmãos aos Milhares, Juntos a mim estão. E hoje a gente está vendo esse cântico se cumprindo, porque são milhares de irmãos abandonando as fileiras da Torre de Vigia. São muitos relatos que eu recebo, pessoal. Mas, entre eles, eu vou ler um aqui para vocês, tá bom? Só para você poder entender. Ancião, boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer falar com você. Eu gostaria de lhe dizer que seus vídeos têm me ajudado muito. Eu, minha esposa e meus filhos. Todos nós estivemos associados à organização já por muitos anos. Eu servi como ancião durante muitos anos e estávamos tranquilos dentro desse momento da pande. Mas, de repente, fazendo pesquisas, encontrei os seus vídeos. Como, aqui em casa, eu consigo ajudar a minha família e sempre fui muito respeitado, apesar de ter entregado o cargo de ancião, porque eu já não aguentava mais, eu apresentei para eles os seus vídeos. E, à surpresa, todos foram unânimes em dizer, pai, sairemos junto com o Senhor. Olha que coisa legal, pessoal. É por isso que eu digo que eu não sei de onde vem os auges da Torre de Vigia. Não sei de onde vem. Sairemos junto com o Senhor. Ancião, aqui em casa, nós assistimos os seus vídeos em um televisor grande. Todos nós assistimos. Damos muita risada. Gostamos muito da sua maneira de se expressar, da sua forma sincera de colocar as coisas. Percebemos claramente que você é exatamente o que é. Você não demonstra nenhum tipo de falsidade no seu tipo de comportamento. Portanto, nós nos identificamos muito com você. Somos de uma região aqui do Nordeste. Não posso citar a região. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer que aqui muitos nordestinos estão acordando. Estão mesmo. Farei a minha parte em compartilhar com aqueles que já podem ser despertos. Tenho outros parentes na organização. Mas nós estamos saindo, como você já ensinou, a francesa. Devagarzinho, nós continuaremos a sair. E, por fim, já estamos vendo o canal Pela Bíblia. Estamos gostando e aprendendo muito. Domingo passado, assistimos pela primeira vez a reunião que você faz. Foi muito proveitoso ouvir a explicação de Mateus, capítulo 7. Deus abençoe a sua vida. Continue nesse trabalho. Queremos nos associar. Queremos entrar para a associação. Acredito que o seu trabalho é muito válido. Parabéns a você e a todos que te apoiam. Que legal, pessoal. Então, vocês estão vendo aí? É isso que eu falo para vocês. São milhares de pessoas saindo todos os dias. O nosso canal faz um trabalho aqui no Brasil. Agora, você imagine John Cedars e outros canais que fazem também o mesmo trabalho. É muita gente saindo. Graças a Deus. Bom, e eu quero dizer para você que ainda não saiu. Vá saindo a francesa. Ancião, como que eu faço para sair a francesa? Primeiro, você vai ficando irregular. Mas os anciãos vêm atrás de mim. Seja educado com eles. Fala que você está com um pouco de trabalho, tal, não sei o quê. Aí, depois, você vai cair no inativo. Quando você caiu no inativo, você está com a sua família lá dentro, tranquilo. Você está com seus amigos lá dentro, tranquilo. E você está fora para servir a Jesus e ajudá-los. Você entendeu? Essa é a vantagem de sair a francesa, tornar-se o inativo. Lembre-se que a organização disse que milhares estão se tornando inativos. Porque milhares estão aprendendo a jogar com a organização. A mesma malandragem da organização, você tem que jogar com eles. Não tem jeito. Tá legal? Pessoal, eu quero lembrar vocês sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Se você ainda não adquiriu, está na hora, pessoal. Está na hora. Esse livro vai ajudar você a tirar da sua mente todas essas minhocas que você ainda tem. Tenha certeza que será uma poderosa ferramenta nas suas mãos. Além de você conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus e a comparação do verdadeiro evangelho andando junto com o falso. Você vai entender por que as Testemunhas de Jeová desenvolveram um falso evangelho. Na verdade, ruta é forte. Tá legal? Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tá? Como é que eu faço para adquirir esse livro, Ancião? Você vai enviar para mim a palavra correio, para o WhatsApp. 11-947-882-132 11-947-882-132 Apenas R$ 70,00. Ancião, eu quero o digital. Como que eu faço? O digital tem várias vantagens. De você ter no celular, no computador, no tablet. De você com apenas um clique na fonte de matéria. Vale muito a pena. Então, você vai... Olha aqui na descrição desse vídeo. Está escrito aí, livro digital. Tá bom? Você clica lá, você vai ganhar uma amostra grátis. E você vai, lá atrás, nas últimas páginas, saber como é que você faz. Tá bom? Você também não pode se esquecer do livro Tempo do Fim, pessoal. O Tempo do Fim, nós estamos juntando aí 100 pessoas para a produção desse livro. Eu acho que está quase dando já o número de pessoas, hein? Então, aproveite. Nesse livro Tempo do Fim, você vai aprender de verdade o que é Armagedon. Você vai ver que o Armagedon não vai englobar a Terra inteira. Você vai entender que não vai morrer todo mundo no Armagedon. Você vai entender sobre o milênio. Você vai aprender sobre a ressurreição. Tudo que você sempre aspirou, sabe? Tudo que você entendeu com a organização é errado, mas seu coração anseia. Você vai entender no livro Tempo do Fim. Tá bom? Mande a palavra Último para mim. Último. Tá legal? Não deixe disso. O Tempo do Fim vai custar em torno de 50, 70 reais. Tá? Estamos tentando aí contar o melhor preço. Também quero lembrar a você que segunda-feira à noite nós teremos uma live inédita, né? Juntamente com Paulo Sávio e Cid Miranda. Inédita porque ela é a continuação de uma outra inédita. É a parte 2 do tributo ao Raimundo de França. Tá bom? Então, não perca tempo. Lembro também que se você quiser conhecer o nosso trabalho melhor, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp ou de Telegram. Mande para mim a palavra Grupo para o WhatsApp 11 947 882 132. Agora eu quero lembrar a vocês que o Paulo Sávio tá chegando. Então vamos lá para o canal do Paulo Sávio. Um grande abraço ao meu amigo, meu irmão Paulo Sávio. Deus abençoe você e a todo mundo aí do canal. Vamos correndo pra lá que às 21h30, Paulo Sávio está no ar. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.